Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. A lealdade é um negócio muito subvalorizado hoje em dia, assim. Porque o mundo virou tão um lugar para os espertos, sabe? Que hoje você ser leal é quase como você ser otário. Tá ligado? Porque você não tá aproveitando, você indivíduo não tá aproveitando tudo que o mundo tem pra oferecer. Quer dizer, você não tá sugando o quanto o mundo tem disponível. E que seria legal que todo mundo tivesse igual disponível pra todo mundo. E não só financeiramente, mas como oportunidades. E a questão afetiva, por exemplo, seria legal que todo mundo tivesse o seu espaço, pudesse viver as mesmas coisas, sabe? Então, e eu acho até que a questão das meninas é uma questão que entra, que vai pra essa coisa da maturidade, que um dia talvez vá causar conflitos entre eles, tá ligado? E que grupo de amigos que não teve. Outros interesses até. Você não precisa ter um conflito, por exemplo, o cara quer ficar com a namorada mais que com os amigos na primeira namorada. E a única pessoa, quando você tem essa idade, que você pode contar da tua própria idade, são os amigos. Não tem outra categoria, né? Sim. E é isso que eu penso, assim, tipo, hoje em dia você não pode ter amigos tão leais porque esse conceito já mudou, velho. Tipo, faz parte de você sobreviver você não ser tão leal assim, sabe? A gente tava conversando sobre isso antes, né? Como é raro, como as pessoas, tipo, tão ok sobre não ser leal, sendo que leal é a palavra positiva. Sim. Tipo, desleal é ruim. É o... Tipo, não é que nem arrogante. Porque arrogante, você pode ser arrogante no positivo e arrogante no negativo. Você tem uma variável. Desleal é ruim e leal é bom. É, é que o grau de lealdade, na verdade, eu acho que ele muda, tipo, o cara leal 100% é uma parada, mano, muito mágica, assim, muito... E aí você vai ter com algumas pessoas ao seu redor. Só que, assim, até o cara ser desleal, né, você vai diminuindo até aonde você iria pelo outro. Exato. E aí eu acho que, tipo, tem gente que não iria muito longe. E você vai descobrir, sabe? Tipo, tem casos aí que a gente sabe que se der uma besteira, a gente sabe que vai ter gente pedindo pra tirar o episódio do nosso canal. Aham, total. Isso aí, lógico, às vezes o cara nem é tão próximo do nosso, tal, nem nada, mas você acha que é e o cara, mano, vira o barco muito rápido. Porque as pessoas não são leais nem aos seus próprios conceitos. Não é questão só de pessoas, entende? Exato. Às vezes as pessoas não têm as coisas muito claras, mas eu acho que a lealdade talvez seja subestimada. E eu acho que a lealdade, ela não é, tipo, assim, uma parada que é uma temática de discussão recorrente. Eu acho que deveria ser mais, entendeu? Porque nesse filme, por exemplo, não tem hierarquia, não tem dinheiro. Quando você tem 12 anos, você não tem nenhum outro interesse na outra pessoa que não seja curtir um bom momento. Porque as notas, tem nota, tal, mas não é um negócio de, puta, você tá na faculdade, você tá desesperado, você tá passando de ano. Às vezes você tá, mas não é o amigo que vai trazer isso, né? Você não tem o dinheiro como moeda de troca, você não tem a irmã do cara que você quer pegar, não tem nada que, tipo, você tem um segundo interesse. O primeiro interesse é, tipo, puta, eu gosto de você, a gente é amigo, é nós contra o mundo, então, quer dizer, o cara mais velho aparece pra fazer um bullying ali, eles mesmo sendo menores, mano, tamo junto nessa porra aqui, velho, entendeu? E é essa parada nossa contra o mundo que foi virando eu contra o mundo, tá ligado? Porque eu não posso confiar em ninguém, eu não vou defender ninguém, porque eu defender alguém pode me jogar alguém, outro alguém contra mim. Então, é que nem, você sabe que o cara tá certo, mas você não vai defender o cara porque você não quer que aquela briga vire sua. Sim. Sabe, essas coisas, assim, mas é, eu acho legal porque essa parada que ele fala no final do filme é, talvez as amizades mais puras que você teve são ali na escola mesmo, tá ligado? Sim, e eu acho, eu acho que faz sentido.